Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante E a historinha de hoje é Turma da Mônica Jovem e Manipulando Segredos E os protozoários são a forma mais simples de Ei pessoal, silêncio Eu disse silêncio Então ela veio e falou Com essa roupicha, ninguém vai olhar pra você Que cara de pau Muito metida Ana, Marina, Maria, chega de conversa na aula, ou então Aê, fica esperto pessoal Ele tá chegando aí Ué, o gato comeu a língua de vocês? Cebola, você está bastante atrasado, sabia? Se eu não soubesse, senhor, não Célia é o melhor aluno do colégio Mas que arrogante esse E você acha que notas altas justificam suas faltas? Pois saiba Minhas notas não são apenas altas, senhor São perfeitas, impecáveis, tudo dez Isso é verdade, mas Aliás, acho que ouvi alguém pedindo silêncio Não, mas Bem, agora a classe está em silêncio Nesse caso, se ele é melhor não perder mais tempo de aula O senhor não concorda? Bem, seria, mas Sente-se já Detesto quando ele está certo Detesto Isso é uma pena, senhor Pouque eu estou sempre celto Estou sempre celto Paga de inteligente, mas nem sabe falar direito Quem foi? Quem disse isso? Mas o que foi agora? Alguém foi bulo o bastante pra falar a maior besteila E quando eu souber quem foi? Calma, Cebola, ninguém disse nada Pode ter sido impressão sua aí? Pois ninguém pediu sua opinião Magali Além disso, como podia prestar atenção em alguma coisa Se estava ocupada demais comendo escondido? Isso é verdade, Magali? Professor Rubens, é eu Hum, e ainda precisa perguntar Basta levistar as coisas dela E achar o que soblou dos biscoitos É pouco inteligente comer algo que deixa no chão tanta migalha Mas eu ainda quero saber quem foi que Resolvam isso depois Agora vamos seguir com a Te-e-e-e-e-e-zee... Aula, estão claramente me avacalhando Hum, preciso descobrir quem é que estava me zoando Afinal, o que será de mim? Se pelder a leputação Tinham que falar logo daquele assunto e Nem vem com essa, eu vi Vai dizer que não tava dando mole pro Jeremias? Fala sério Titi, como você é inseguro Tô ficando cheia de tanta neura e cebola Aninha, Titi, problemas Imagina, isso não é motivo pra gente brigar, não é? Se souber dos nossos problemas, ele vai usar contra nós Nem, eu tava vendo coisas mesmo, e eu não sei Hum, mas por outro lado, minha leputação ainda parece longe de acabar Cebola Pof Fala aí, é bom ver você também, calmem Mas agora que tal soltar meu pescoço? Um dia desses eu ainda posso precisar lhe espilar Você é mal, mal, muito mal Nem falou comigo quando entrou na classe Olha, se você não fosse tão fofo, eu nunca mais olharia pra você Deixar de me olhar Você não conseguiria É verdade Pode andar comigo se quiser, beleza, mas não me atrapalhe Minha mente genial está sempre focada em assuntos dos mais importantes Claro, honey, tudo o que quiser Ai, ele fica tão fofo trocando letras Quem é que troca letras? Gloop, ninguém lindo, ninguém Se o cebola estiver ocupado, Carmen A gente podia lanchar mais tarde, que tal? Cai fora de então, até parece que vou andar com um qualquer como você Volta pra sua namorada sem graça, vai De boa, Titi, se quiser mesmo fazer ciúmes pra Ana Melhor escolher areia que caiba no seu caminhãozinho Mas sabe como é, sua aparência também não ajuda muito Um dia ela vai me largar, eu sei 100% inseguro Cebola Lapaz, é difícil ser tão popular O que você quer, Kim? Vem com essa Fiquei sabendo que dedurou a minha namorada de novo O que mais eu podia fazer? Sou um cidadão respeitador das leglas Você sabe que comer durante a aula é proibido Você não tinha o direito Ela tem problemas com comida Assim, ela tem problemas pesados, né? He he Hi 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 Então deixa eu mostrar uma coisa pesada de verdade, seu Kim não, deixa isso pra lá Não faz isso Kim, é eu, eu não estou chateada Magali, eles não tem nenhum direito de tratar você assim Eu não vou deixar Fala sério Kim, acha que vale a pena comprar briga por causa da Magali? O que você quer dizer, Kim? Você é boa pinta, podia namolar qualquer menina menos, problemática Ou com uma aparência que combine mais com a sua Estou com a Magá porque eu gosto dela cebola Mas alguém como você é incapaz de entender isso Você só sabe meter medo na galera Ameaçar, manipular os segredos dos outros Mas eu não tenho medo de você, eu não tenho nada a esconder Então vou falar só mais uma vez, se sabe o que é bom pra saúde Fica longe da minha namorada, a gente se vê na saída Magá Magali? Sim Eu sugiro que você controle esse seu namolado, sabe? Talvez ele não tenha nenhum segredo Mas você tem Não vai querer que o Kim saiba daquele seu lance com o professor, né? Professor? Não sei do que você tá falando Ah, tenha dó, todo mundo sabe da sua queda pelo professor Ai, ele é tão inteligente Não, não é nada disso Só tenho admiração por ele Sei, até parece Só mesmo o Kim pra não ter sacado ainda E o próprio professor, claro Também sem noção do jeito que ele é O que está acontecendo aqui? Professor Licurbo Mas veja você, que coincidência Estávamos justamente falando do senhor É mesmo? Notei o jovem Kim saindo daqui muito nervoso E agora a senhorita também parece angustiada Algo que eu deva saber? Que bom que perguntou, na verdade Nada, nadinha, absolutamente nada Bem, se você diz De qualquer forma, o que aconteceu aqui não tem muita importância mesmo Isto é apenas uma realidade paralela Como é que ele? Nem me pergunte Realidade, do que ele tava falando lindo? Bah, como eu vou saber? Dizem que ele é louco Ele não é louco Tá, falou, tanto faz A louca aqui é você, louca por ele Chega, vai? Por favor Vamos parar com essa conversa Não quero ninguém comentando isso por aí Pois eu também não quero o Kimi enchendo Parece que podemos ajudar um ao outro Então? Temos um acordo? Sim, claro, como você quiser Você sempre consegue o que quer Cebolinha Consigo mesmo E Cebolinha é o escambau É cebola, entendeu? Cebola Cebola? Um nome mais tosco Quem falou isso? Quem falou o que? Não fui eu Nem eu, sou muito conhecida por minha descrição Você, você aí, Atlas, foi você, você Será que fui eu? Tem alguma prova? Não preciso de prova Sei que foi você Ahn, mas quem é você mesmo? Não sou ninguém Ninguém importante E como ousa falar nesse tom com meu cebola? Uma qualquer como você Ahn, eu sei esblavejar sozinho, calma Não vou permitir que você seja desrespeitado fofinho Olha, se fosse você eu não Oh bem Cabo Ai, chão duro dói Ai, eu não queria Será que ela tá bem? Olá, olá Uma bela manobra Você é bem espeltinha, hein? Mas minha manobra é o quê? Eu só me defendi Fala sério, não tenha vergonha do seu golpe Foi muito inteligente Não fala assim, não foi golpe nenhum Não gosto de fazer mal pra ninguém Não seja ingênua, na vida é melhor agir Antes que façam algo contra você Por isso, novata, aqui vai uma dica Fala se dar bem aqui no colégio Só precisa ficar do lado celto Ou seja, do meu lado Então, o que diz? Não quer ser minha balda costas? Sua o quê? Ora seu Não, eu não quero fazer isso Por que tive tanto medo de um coelho de pelúcia? Até parece trauma de infância, credo Não vou fazer isso, não vale a pena Bah, pior pra você Não quero andar com nenhuma dentuça mesmo Pois eu pelo menos, tento corrigir meus defeitos É, o que quis dizer com isso? Hum, descubra sozinho Você não é o dono da rua? Ainda vou descobrir quem é você galota E então vou colocar você no seu lugar Quero ver você tentar galoto Você entendeu o que eu quis dizer Vocês, o que sabem daquela mina? Calma, calma Não falem todos de uma vez Não sei o nome É a luna nova Não fala com ninguém E ninguém fala com ela Também, carrancuda daquele jeito Talvez o Cascão pudesse descobrir alguma coisa Se ele estivesse aqui Hum, desce aí Não quero nem ouvir falar Pois é Ele não foi suspenso por sua causa Bah, isso nunca foi provado Vem com essa Todo mundo sabe que você é pronta E ele acaba ficando com a culpa Pode abafar o caso à vontade, meu bem Mas bancar o São Cebola É forçar a amizade Vejam lá como fala comigo Posso não saber nada da galota nova Mas sei muita coisa de vocês Ops, acho que essa é a dica pra gente vazar Ah, o que eu perdi? Esse cara descobre segredos de todo mundo E faz galerê comer na mão dele pra não espalhar Parece que ele sempre tem um plano E todos eles são infalíveis Mas eu nunca tive problema com ele Porque você é muito avoada pra aprontar qualquer coisa A voada, não, inspirada A fofas, quem é diva sempre dá a volta por cima Enquanto a gente estiver unido Tudo vai dar certo Haha, Denise sempre protegendo e animando a gente Ainda bem que temos uma amiga leal como você A galera tá folgando muito Isso demanda medidas plásticas Concordo, tem toda a razão Diante de uma situação assim, só tem uma coisa a fazer E essa foi a história de hoje Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo